Olá gente, boa noite. Como vocês já viram, aqui no mapa já começou a entrar bicho. Nós vamos fazer hoje uma receita. Eu recebi um pedido de uma receita grande. Uma pessoa que vende sabão. Então a André queria uma receita grande, bem grande. Eu vou tentar fazer, gente. Eu consegui uma quantidade de 20 litros de óleo. Confesso que eu queria fazer com 30. E não é sabão líquido, é sabão em barro. Então é o seguinte, eu tenho três espessantes, que a gente pode chamar assim, naturais em casa. Eu tenho a fécula, eu tenho a farinha de arroz, eu tenho o amido de milho, eu tenho o polvilho e tenho o fermento. Então eu optei em colocar o espessante, que é um espessante, o fermento. Tá? Porque ela pediu pra eu não colocar nada muito caro. Então, que fosse uma coisa assim, que o sabão secasse rápido, porque ela tem pressa, tá precisando de material pra estar vendendo. Então, foi o máximo que eu consegui fazer, tá? Então agora eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho dois vidrinhos. Tá? Na verdade, um e meio, porque o meu acabou. Mas vocês podem colocar dois vidrinhos. Isso aqui serve como espessante, tá gente? Gente, não esqueçam. Nós vamos colocar, podíamos colocar principalmente dois quilos e oitocentos gramas de sobe, se quiséssemos. Mas eu vou colocar três. Ou vamos ver? Vamos ver aqui se eu vou colocar três. Eu tô de máscara, vocês têm essa pela minha voz. E aí, quem sabe eu não meto mais um trinho de óleo, né? E aí, quem sabe eu não meto mais um trinho de óleo, né? E aí, quem sabe eu não meto mais um trinho de óleo, né? E aí... O que é que vai tentando? Eu vou continuar mexendo E já volto Gente, vou colocar agora mais um Um litro de água São dois litros Ó, a massa tá subindo, eu tô aqui atrás, gente Tô de máscara Tô com a mão no rosto Eu tenho aqui uma colherzinha um pouquinho maior Mais comprida, na verdade, né? Vou pegar Tá demorando assim porque o pigmento, como eu disse, ele é espessante Então a tendência dele é engloçar Se eu deixasse aqui parado o tempo todo E eu vou dar um pedrado Tá? A gente viu que é necessário colocar Mais um pouquinho A gente vai colocar mais um pouquinho de água aqui, tá? O problema é não colocar a água aqui Ó, solvendo direitinho Agora, enquanto ela tá solvendo aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha baguncinha só Olha o tamanho disso Que eu vou ter que colocar ali Mais um litro Que eu separei ali Tá? Eu vou colocar 21 litros De óleo Abençoada Abençoada Você vai me dar o trabalho de mexer Eu vou chegar na igreja hoje Acabada Acho que eu não vou nem abrir a boca Pra louvar a unha Se quer Eu deixei até o mixer aqui do meu lado Que eu não sei se eu vou ter força de bater Acho melhor até pegar a batedeira, sabe? Porque a batedeira movimenta mais Pra mexer isso tudo E vocês viram Que é óleo que eu ganhei Então ele não tá tão limpo Como tem que tá Tá? Enquanto tá aí dissolvendo Eu vou lá buscar a batedeira Gente, vou começar a colocar o óleo, tá? Vou começar com 2 litros Apesar de estar aqui dentro Saber que ali dentro cabe Cabe 20 Mas eu vou querer ir medindo Pra eu não Colocar mais Só tô explicando vocês, ó Com muito barulho aí Tem mais 1 litro e meio 3 e meio E eu vou colocando, tá, gente? Vou fazer vocês esperarem o tempo todo Tá certo? Finalmente 21 Só ficou a bagunça ali no chão Depois eu limpo Tá bom? Agora mãos é a obra Só não posso aumentar as águas Pra pegar Só isso Vamos ver agora É Como eu disse Eu ia pegar a batedeira Não percamos tempo Vamos ver se ela hoje Não vai dar tilt E vai pegar direitinho Não posso bater muito Porque eu coloquei um espessante Então Eu tô batendo Pra poder misturar Tá? E conforme eu tô batendo Eu tô colocando O detergente de coco Eu vou colocar 4 Porque na verdade Só 21 Eu ia colocar só 1 litro Porém O sorrisal O Hill É E E De Agora Eu E E E E E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O óleo do coco, assim como o coco, limpa e aqui eu quero que ele sirva como se fosse uma... Deixa eu dar uma mexida nele, gente. Que ele enrijeceu aqui, tá? Vamos lá, gente. A luta, a luta. Óleo de coco mesmo, tá? Só um vidrinho que eu vou colocar, de 60 ml. Vamos bater mais um pouquinho. Vocês estão vendo que já tá... O processo de saponificação. Não quero que fique muito... Espeto não, como eu falei pra vocês. Espeto não fica bonitinho na forma, né? Eu vou... Eu vou... Eu tô adentrando aqui a distância que eu tô colocando. Eu tô batendo. A gente tá batendo um tapinho. Eu vou adentrando as coisas aqui, pra gente poder colocar as formas. E a gente já vai colocar já dentro das formas, tá? As formas estão aqui, ó, do lado. Pra mim já está no ponto. Ó, lá embaixo, como é que tá, ó. Sentindo? Vou colocar aqui nas colas. Um salto despeçante. Um salto despeçante. Vou colocar. Vou ver agora aqui... Como é que tá por baixo. Se tem alguma coisa presa. Gente, vocês me perdoem, mas tá aqui... Começa assim, se aproximar a primavera. Que mora no meio do mato, sabe, né? Aí começa. É grilo, não sei o que. Um monte de coisita, ó. Tá vendo aqui, ó. Se eu bobear, ele vai enrijecer aqui dentro. Não posso bobear. Deixa eu passar a colher. Já vou logo transferir ele pra lá. Já tá passando o ponto já. Despeçante. Na verdade, eu me lembrei agora. A quantidade, quem me pediu, grande, foi uma mulher. Porém, teve um homem, eu falei com ele, eu ando pelo telefone. Eu acho que o nome dele é Alisson. Ele falou, não tem jeito de... Eu acho que ele tava com muita pressa. Não tem jeito desse sabão ficar pronto antes. Tem que esperar mesmo essa... Como é que se diz? Ele descansar tanto assim. Entendeu? Eu acho que ele tava com pressa. Então, gente, ó. Eu vou pegar assim, tá? Vou botar nas forminhas aqui ao lado. Não tem como não arrastar essa bandeja. Na verdade, eu deveria pegar um pote maior. E tem que ser tudo rapidinho, porque ele tá engrossando mesmo. Eu vou enchendo as forminhas. E vou dando uma mexidinha toda hora, tá, gente? Ó. Enchei uma. Tá bom? Vou colocar aqui no cantinho. E depois eu arrumo. Vou dar minha mexidinha básica aqui, pra ele não embolar embaixo. Não empelotar, como ele tá acontecendo. Tem que ser assim. Vá pro tibote. Dá outra forma. Então, aqui nessa forma aqui, cabem 5 litros. De sabão. Ó. Outra. Vai demorar um pouquinho, gente. Mas eu quero que vocês vejam eu enchendo. Tá? Pra que não haja nenhuma dúvida. Eu vou deixar vocês, eu vou enchendo, mexendo. Mais uma forma. Eu falei com vocês, viu? Já tá começando. Já tá começando a querer, já. Se eu roubiar, vai dar ruim. Terceira forma. Vou guardar. Só que agora eu vou dar uma batidinha com a batedeira, gente. Vai ser. Porque... O negócio aqui tá esquisito. Acho que agora dá até pra eu colocar levantando a bacia. Levantando a bacia. Vou colocar a batedeira aqui embaixo, que tem um paninho aqui. Acho que já dá pra suportar o peso. Vamos ver. Agora as formas serão pequenas, tá? Quarta forma. Depois eu ajeito. Vamos lá, vamos lá. Tinta forma. Sexta forma, esse daqui eu até enchi demais, gente. Vou tirar um pouquinho aqui. Outra forma ali. Essa forma aqui tá forrada por acaso. Eu guardo forrada por acaso não, né? Eu já deixo já preparada, lavada, limpinha. Deixa eu mexer aí pra não dar nenhuma pelota. Minha filhota chegou, tá me ajudando. Bom, gente. Isso aqui eu vou ter que raspar, tá? Então eu vou parar por aqui. Então eu vou parar por aqui. Quando eu tiver cheia. Terminei. Ó. Deram sete formas. Deram sete formas. Só se tá aqui que não ficou até a boca. As outras ficaram até a boca, mas com uma altura boa. Vamos ver quantas barras darão. Tá bom? Então, uma ótima noite pra vocês. Eu já tô atrasada pra ir pra igreja. Mas eu irei e orarei por vocês. Tá bom sim? Um beijo bem grande. Tchau. As formas estão aí, tá? Cheias. Só essa aqui que ficou um pouquinho vazia. Tá bom? Beijão. Gente, estamos com o resultado já do sabão de fermento e coco e leite de coco. Ele ficou super, ó. Rígido. Ótimo pra fazer sabão em pó, quem quiser. O que eu botei com plástico ficou ainda mais duro. Ainda, ó. Olha só. Porém, no plástico, minou um pouquinho de água. O único que eu botei com plástico. Aí eu acho que não chegou ainda sem base não, gente. Porque vocês acreditam que eu tive que cortar antes que uma hora, que desse uma hora que eu tivesse feito. Eu botei o sabão ali e fui me preparar pra poder tomar banho pra poder ir pra igreja. Gente, quando eu voltei já tava aí emprecido. Aí eu tive que cortar e aí não saiu barrinhas muito bem formadinhas não, tá? Então vamos tentar desenformar agora. Vamos pegar assim, ó, pelo assim, rapidinho. Vamos ver se consigo, né? Vamos ver. Olha, gente. Que coisa de sabão. Olha isso. Como é que ficou bonito. Agora eu vou virar, tá? Ele, pra gente terminar de cortar. Porque ele ficou muito duro. Ficou mesmo. Enrijeceu super rápido. Então, vocês tão vendo, ó. Gente, esse aqui, ó, não tem nada molhado, tá? Nada, nada, nada molhado. Então, deram, foram três barras dessa grande fia que eu fiz, tá? E quatro da pequena, do meu tabuleiro pequeno, tá bom? Eu vou tentar dar uma viradinha aqui agora. Vê se consigo. Aqui eu marquei. Consegui. Botei assim, gente. Pra vocês poderem, poder ver melhor. Porque tem uns que dizem que não dá pra gente ver você cortar. Eu não sei como você corta. Você já praticamente traz cortado até hoje. Eu já trouxe um pouquinho diferente. Mas eu não vou, é... Posso até mostrar, né? Mas o vídeo vai ficar bem grande, né? São sete bandejas. Né? E eu não quero quebrar o sabão. Vamos ver se eu não quebro. Ah, não quebrei não. Ó, gente, que barra linda. Então, vamos ver quantas barras deram? Vamos ver. Aqui, três, seis, nove, doze, quinze. Foram três bandejas assim com quinze. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco com mais quatro bandejas com doze. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e cinco. Gente. Quase que deu cem. Quase. Quase. Porque eu cortei em barras grandes, né? Quando eu fiz barras pequenas. Se eu tivesse feito barras menores, tá vendo? Porque eu faço barras, barras menores. E vendo? Cinquenta e esse daqui é um. Então, vamos lá. Eu vou cortar tudo rapidinho. Deixa eu poder tirar foto pra vocês, ó. É essa plástica aqui que eu gosto, gente. Por isso que eu não gosto de usar o plástico. A plástica que eu tô falando é a beleza. É o formato, tá vendo? Sem machucar o cúmulo, sem nada. O sabão aqui, ó. Ainda tá secando ele por dentro ainda, tá vendo? Mas se eu deixar mais aqui, aí eu vou acabar perdendo meu sabão. Então, eu prefiro deixar secar na bacia, tá? Então, eu vou desenformar. Ó. Como é que tá difícil, gente. Também que eu tô cansada, gente. Hoje eu fui passear, sabia? Passear não, né? Que é um estudo, né? Eu fui pra Manaim fazer um seminário de principiantes. Vou estudar a Palavra de Deus. Vocês, meus irmãos, que me assistem. Um estudo maravilhoso. Depois eu vou colocar umas fotos pra vocês. Uma coisa maravilhosa. Tá? Gente, tô com tanto medo de quebrar o meu sabão. E eu vou devagar. Vocês sabem que eu vou acertando depois. Se não sabe exatamente. Assim, ó. Essa parte aqui a gente tira. Já sabe. Só a gente guardar, tá? Gente, mas olha que barrão. Fala sério, né? Ô, louco, meu. Esse aqui, como fala o Faustão, dá fazer duas barras. Dá fazer duas barras aqui, ó. Aqui. Certíssimo. Bom, então eu vou terminar de cortar, tá? São sete dessas aqui. E depois a gente vê quantas barras deram. Tá bom, gente? Beijão. Gente, agora eu vou desenformar aqui uma bandeja pequenininha, tá? Pequenininha não mede, né? Ó. Como ficou isso, gente? Falei pra vocês. Se eu não cortasse logo, vai ser que é grande, né? Então essa aqui, ó. Eu tinha que cortar agora, porque por fora tá maravilhoso. Agora, por dentro eu tenho que deixar ele aberto pra secar, né? Então vocês olhem aqui. Aqui, ó. Mesmo eu tendo marcado. Então, ó. Terei que pegar um... Um facão mesmo. Pra poder, ó, ó. Só pra vocês poderem estar dando uma olhada, gente. Tem que ter todo cuidado pra gente não perder, né? Esse aqui é pra vender, né? Ó. Tá vendo? Pra seguir. Esse daqui eu não vou ter que acertar muita coisa, não. E, ó. Tô acertando, gente. E não tô esquecendo de separar. Vocês também não esqueçam de separar. Porque aí depois a gente faz detergente, faz tudo com isso aqui. Tá bom? Então esse aqui tem 12 barras, ó. Olha que coisa linda. Tá? Vou colocar daqui daqui. Vou tirar uma foto bem bonitinha assim pra tá emboladinha mesmo. Na verdade eu queria fazer uma pirâmide, sabe? Acho que vou fazer uma pirâmidezinha dela. Depois. Depois. Primeiro deixa eu desenformar. Tirar uma foto bagunçada mesmo. Bagunçada assim o modo de dizer, né? Porque, na verdade, ela não tá bagunçada, né, gente? Mas cada barra bonita é. Isso é. Vamos lá, tá? Gente, terceira bandeja. Não esqueçam que esse é o sabão com o espessante que eu botei, que foi o fermento. Eu coloquei sabão de detergente, né, de coco e o leite de coco, tá? É a pedido, isso tá bom? Gente, vou tirar agora a que tá com plástico, tá? Que eu falei pra vocês que deu um pouquinho de água em aqui. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Aqui ó, tá vendo? Tá? Foi o único que deu água. Foi o que eu botei em plástico. Só um pinguinho assim, quando eu dei a cortadinha, aí deu uma espirradinha de água. Mas o restante tá tudo ótimo. Já é a sexta bandeja, tá? Vou cortar agora. Ficou lindona também, ó. Viu? Sétima bandeja, gente. E última, tá? Do nosso sabão com o fermento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.